O que Deus abençoe a todos, boa noite, seu presidente, colegas vereadores, eu queria também saudar aqui em Socorro e Adriana, presente aqui, irmã e esposa do vereador Lugo, saudar toda a população marcarjuvense. Eu queria iniciar minha fala, colegas vereadores, blogueiros, aqui presentes, iniciar minha fala, fazendo agora com mais agradecimento, onde usei o meu mandato aqui a semana passada para pedir que fosse corrigido ali, a iluminação ali do Jota Tava Antão, onde estava sem luz, a Coelma tinha colocado os postes que estavam sem luz. E as mesmas pessoas que me ligaram pedindo para que me percebesse, essas mesmas pessoas me ligaram agradecendo, e eu quero aqui passar meus agradecimentos ao presidente dessa casa, que foi a quem primeiro me dirigi, e até mesmo a gestão pública. que eu acho que assim é que tem que se fazer política, e eu quero até pedir novamente, onde eu passei agora mesmo ali, meia hora atrás, uma hora, um dos postes vindo ali da casa ali da ex-prefeita de Ana, sentindo ali o aviamento de Jota Tava Brandão, ali na esquina da casa de Jabá, na outra esquina, mais em cima, tem um poste ali que está apagado. Peço aqui que as pessoas responsáveis possam trabalhar ficando nisso também, mesmo que ali é um lugar meio... a gente percebe que é um lugar muito escuro. Mas eu quero, colegas vereadores, eu quero também, estar me referindo aqui, diretamente a um caso específico que está acontecendo, e que aconteceu, ou seja, que não aconteceu em nosso município. A gente vê aqui que a educação de Magajuba, ela passa por muitas dificuldades, e uma delas, colegas vereadores, eu quero fazer a denúncia aqui, é com relação às cadeiras e mesas, colegas vereadores, que até hoje não chegou. Onde professores sentam pelo chão... Colega, chegou? Chegou que dia? Pode me informar, por favor? Colega, que está aberto o microfone, pode me passar, por favor? A empresa fez entrega ontem, nas escolas, acho que está em processo de montagem. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas, ainda assim, eu vou continuar com a minha crítica, porque demorou demais. Professores sentados pelo chão, professores ficados esse tempo todo, colegas vereadores, assistência, esse tempo todo, desde o ano passado, com um problema que se arrastou aí, se arrastou, e veio afetando a vida diretamente dos alunos, indiretamente dos alunos, ou diretamente dos alunos, pelo fato também de alguns alunos terem que estar pegando cadeiras em outras salas, e trazendo para as suas salas. E professores sentados no chão. Ainda bem que resolviu. Não fechou mais do que obrigação. A verdade é essa. Onde foi gasto? 672 mil reais para a aquisição desse material. Já dizia, já disse Emmanuel Cante, que o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Então, que olhemos melhor para a nossa educação, que olhemos melhor para a educação do nosso município, que a gestão pública possa estar olhando melhor para os nossos professores. senão, colegas vereadores, que veremos aqui a nossa educação fadada, um sucesso, fadada. E ninguém quer ver isso, porque os nossos jovens dependem da educação. Uma nação, colegas vereadores, a administração pública que não cuida da educação, que não cuida do professor, ele não quer o bem da nação. E fica aqui a minha crítica. Eu quero também, colegas vereadores, falar a respeito aqui da questão, colegas vereadores, do cemitério de Nova Cruz. É lamentável, onde no passado já tinha acontecido, inclusive, colegas vereadores, Vossa Excelência foi uma das pessoas aqui, um dos vereadores, ou o vereador que mais bateu aqui na questão da reforma do telhado, daquela capela do cemitério de Nova Cruz. Onde precisamos, colegas vereadores, precisamos, onde foi preciso que fizéssemos um vídeo e postássemos na rede social naquela época. Ainda bem que, assim, a gestão pública, a gente se inspirizou e, imediatamente, na mesma semana, pela repercussão do vídeo, pela repercussão negativa das pessoas estarem ali, a tempo de uma telha cair na cabeça na época. E já se agora, infelizmente, eu passei esses dias no cemitério e já está o telhado cheio de passarinhos, farrachos, caças de passarinhos, muita sujeira, moribondos, e que possa ser exelado aquilo ali. E eu quero também, colega Isaac, fazer uma crítica em relação a essa questão aí da conta de Corveiro, eu acho que, na verdade, a conta de Corveiro. Porque, e material, material de trabalho, blogueiro, disse que eu quero até lhe chamar a atenção para que possa noticiar isso, porque a gente não pode admitir mais o sábio de 2018, ver o Corveiro trabalhar sem o partamento necessário, sem o partamento que é obrigatório. Isso é lei. E eu quero aqui até me pedir para que passe a matéria em relação a isso, porque não importa se cidadão ou não conheço, quem é que está lá hoje, conheci o anterior, que era Badinho, eu quero até mandar um abraço para toda a família, Badinho Corveiro, meu amigo, eu mesmo? Muito obrigado, colega Isaac. Mas, ótimo, já que é Badinho, então eu peço aqui, ainda com mais eficiência, para que possa gestão, estar dentro das condições necessárias, soube até que não tenha uma galhota, um carrinho de mão, isso não pode acontecer, sou inadmissível, a gente, galhota, R$ 70,00, R$ 110,00, da melhor, R$ 120,00, no carrinho de mão, então são coisas que é inadmissível, e a gente tem que chegar aqui e bater, eu queria estar aqui, chegar nessa segunda, e só elogiar, porque quando as coisas são certas, eu elogio, quando as coisas estão certas, o vereador Renato Macedo elogia, e sempre farei, eu sempre fiz e vou fazer, agora, quando está errado, a gente tem que bater, chamar a atenção, porque tem coisas que a gente não pode admitir, não pode incluir, e quanto também iluminação, eu quero, inclusive, passei na matriz, hoje, da tarde, da noite, já passei lá, saí em Nova Cruz, em torno de 6 e 20, e a gente, eu pude perceber, Cristiano, se eu passei, dentro de sua casa, ali, a escuridão, que possa, a gestão pública, qualquer, aqui, está aclamando, que a gestão pública, inclusive, mais adiante, o meu colega, o Isaac, que me ajudou ali, olhando assim, para cima, a rua da Alfera, se não me engano, a escuridão ali, imensa, e aqui, eu não quero saber, se foi em 3 meses, ou mais, ou menos, mas se foi, o Isaac, isso foi muito bem, porque prova de que, há uma certa ineficiência, há uma certa inércia, por parte, das pessoas responsáveis, pela iluminação pública, por parte, da gestão pública, porque, na iluminação pública, é segurança, iluminação pública, não dá dignidade, às pessoas, nos dá prazer, nos dá segurança, para sair na rua, para poder até estar em nossas casas, e ficar tranquilo, e que possa, aí, estar verificando, essa questão da iluminação pública, deixar, questões pessoais, milagros, se há questão pessoal, como o Valgueiro Cristiano Silva, não interessa, ali não mora só o Valgueiro Cristiano Silva, mora outras pessoas, mas que possa ser revista, essa questão da iluminação pública, muito obrigado, seu presidente, fica aqui, o apelo aqui, do vereador Mestre Marcelo, e eu quero aqui, terminar minha fala, colegas vereadores, dirigindo aqui, o presidente dessa casa, e, clamar aqui, os nobres colegas, é disso, onde está, seu presidente, e vossa excelência, sabendo disso, está tendo um projeto, aqui, seu presidente, maravilhoso, é o projeto, transformar, onde o nome, transformar, quero até, desculpas pela minha ausência, nas últimas reuniões, tive problemas, mas, digamos, que estarei corrigindo isso, o mais breve possível, não como o Valgueiro, mas sim, entre as pessoas, mas sim, como o cidadão, que eu também posso, excelência também, participar. Muito obrigado, seu presidente. O projeto, transformar, onde o mesmo, até o nome, foi sugerido aqui, por Lívia, que é, ela é evangélica, uma pessoa, pessoa muito correta, uma pessoa, que tem se mostrado aí, atuante com relação, às causas, do povo, eu quero até pedir, eu estou levando, essa é a colega, galera, no último minuto, eu fui sugerido aqui, por vossa excelência, Lívia, esse nome, onde houve uma discussão, e eu quero até convidar aqui, que até o pessoal, do conselho, do projeto, transformar, me pediu, para que explanassem isso, para que os vereadores, tanto de situação, como de oposição, a grande vereadores, de modo geral, a população, possa estar conhecendo, melhor esse projeto, é um projeto, transformador, é um projeto, que vai transformar, a vida das pessoas, em Marajua, é um projeto, que vem, para apriantar, o futuro, das crianças, e adolescentes, do nosso município, projeto, que é liberado aqui, ver pessoas, que vem, líderes religiosos, pessoas do povo, e, eu quero aqui, estar chamando a atenção, aos vereadores, mais uma vez, para que possa, estar, verificando melhor, eu não digo, eu posso convidar, porque, não seria eu, quem sou eu, do projeto, eu sou apenas, um apoiador, como o colega, Ivan disse, eu estou lá, como representante, do povo, como qualquer outro, cidadão, eu estou lá, porque, a gente se importa, com as causas, populares, com tudo, que for melhor, para a nossa, comunidade, mas, eu quero aqui, explanar, pelo fato, da, da comissão, do projeto, onde, quando tivemos, essa reunião, ter pedido aqui, para que, o povo pudesse, estar convidando aqui, chamando a atenção, dos vereadores, para que possa estar, olhando melhor, nesse projeto, e, adentrando, é, participando, da vida, desse projeto, e, assim, eu tenho certeza, aí uma opinião, minha, a partir do momento, que os colegas, conhecerem, o que há, por trás, as intenções, das pessoas, desse projeto, eu tenho certeza, que todos, aqui, abraçaram a causa, porque, o futuro, de amanhã, dos jovens, depende do hoje, e, para que a gente, colegas, para finalizar, para que a gente, não tenha que apontar, dedo, para, um jovem, amanhã, chamar de vagabundo, porque, às vezes, muito, é culpa nossa, do hoje, por, a nossa inércia, a inércia do poder público, muito obrigado, senhor presidente, que Deus os abençoe.